Eu sou Erika Karpuk e esse é o nosso canal queridinho Ekatubi com ideias baratas, fáceis de fazer, lindas, sustentáveis pra você deixar sua casa mais bonita, mais feliz, gastando ó, pouquinho. Hoje, olha onde estou, gente, no meu banheiro, de volta ao banheiro, porque eu tenho um projeto de papeleira muito, mas muito fácil de fazer e muito barato também. Aproveita pra se inscrever no canal se ainda não é inscrito, clicar no sininho pra receber as notificações e se gostar do vídeo, não esquece, gente, dá um joinha aí, dá um like e deixa nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Quem me acompanha aqui no canal já viu como eu executei essa bancada de pia rústica, maravilhosa, que eu reaproveitei, na verdade, da casa da baba, da minha avó, que ela tem mais ou menos uns 50 anos de idade, gente, não, no mínimo uns 50 anos, né? Se você não viu esse vídeo, ó, clica aqui nos cards, que eu vou deixar o link pra vocês verem. E, desta vez, eu estava procurando uma papeleira pra eu colocar aqui, especial, que tivesse a ver com a hashtag casa da Erika. Bom, então, desde então, eu tô com mil ideias de papeleira e nada se encaixava aqui no que eu queria. E assim, né, gente, papeleira tem que ser prática, tem que ser útil, né? Não é só bonitinha, eu também queria que ela fosse discreta e queria também que eu conseguisse instalar aqui, fazer uma composição bacana. E daí, aproveitei um pedaço de barra roscada que eu tinha aqui, 5mm, uma presilha de metal pra lâmpada fluorescente, que eu também já tinha aqui, 3 porcas, 6 porcas borboleta pra rosca de 5mm, 3 arruelas, um parafuso maior pra fixação no móvel, uma arruela de pressão, tinta e spray e primer. Pra pintar, você pode pintar do jeito que você acha mais legal, obviamente. Mas eu quis dar um destaque aí nas pecinhas menores, que são muito fofas, gente. Passei o primer pra dar o fundo e depois o spray colorido. A cor você escolhe aí o que mais combina com você. A barra roscada dá pra cortar com aquela serrinha amarela, sabe? Na medida que você precisar. E pra montar é muito fácil. Primeiro, fixei a presilha metálica com parafuso e a arruela de pressão. Usei a arruela de pressão porque, no meu caso, estou fixando na madeira, né? Mas você pode fixar na parede com bucha tradicional. Depois, passei a barra roscada e coloquei 3 porcas entre os furos pra dar mais estabilidade. Centralizei a barra e prendi na posição com a porca borboleta e a arruela dos dois lados. Pra finalizar e dar um charme especial, coloquei duas porcas borboleta em cada extremidade da barra. E antes de ver a papelera pronta, calma, já vou mostrar pra vocês. E já que estamos falando de papel higiênico, eu vou dar uma super dica da Elite Dualette pra vocês. Sim, com uma super promoção incrível aí, que vocês vão adorar. Pelo quarto ano consecutivo, eles estão lançando uma promoção que se chama Você é o Máximo. E esse ano, eles vão sortear 3 jips com pés, gente. Sensacional. Pra concorrer, você precisa entrar no site elitedualette.com.br e cadastrar o código de barra de qualquer produto da linha Elite Dualette. E torcer, torcer muito, muito. E assim, uma coisa que é muito legal, que eu vou falar pra vocês, que eu achei incrível e sensacional nesse papel higiênico, olha só. Olha este papel higiênico que diferente. Como assim, gente? Cadê o buraco que tava aqui? Olha só que legal. Esse papel higiênico, ele tem um mini papel higiênico dentro do papel higiênico. É muito legal. E aí, assim, a gente aqui no Ekatube, que fala de sustentabilidade, reaproveitamento, de não desperdiçar desnecessariamente, tá aí, gente, ó. Você aproveita o papel higiênico 100%. Esse daqui dá pra levar na bolsa. E esse daqui você usa na sua papeleira nova, maravilhosa, que a gente tá dando a dica aqui pra você. Não é o máximo? E tá aí, gente. Olha só, a nossa papeleira dupla, ou dois em um, como você preferir. Porque depois de colocada, eu também achei incrível colocar toalha de mão. Um projeto, várias funções e ainda de bônus uma super promoção. Hein? Demais, né? E não se esqueçam, agora a hashtag Casa da Erika. É um grupo sensacional no Facebook, onde todos somos vizinhos de porta, gente. Tem muitos projetos inspirados nas ideias do canal, muitas ideias de reaproveitamento, muita decoração econômica. Então, assim, espero você por lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar o link também da promoção aqui na descrição, pra vocês não deixarem de se inscrever. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like, não deixem de compartilhar se gostaram. E deixem aqui na descrição do vídeo a opinião de vocês, tá bom? Fico super feliz de ver a interação de vocês comigo. É uma forma da gente se conversar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.